NINTENDO BAN NINTENDO BAN NINTENDO BAN Veja que o jogo está na versão 1.0.0, ou seja, não tem update para ele ainda Vamos escolher aqui o utilizador Eu não vou ficar mostrando o jogo funcionando, tá? Que eu estou tendo muito problema com a Nintendo Com jogos e tal Só para vocês verem que realmente o jogo funciona Então, ó, jogo funcionando, tá? Então, se você está na dúvida de quais jogos estão funcionando, né? Então, atualmente, né? Se você vai pôr um videogame ou desbloqueio no videogame Desde que seu modelo seja desbloqueável Se você vai conseguir ficar jogando os jogos que vão saindo Pô, por enquanto a gente consegue jogar tudo Esse aqui é o Sniper Elite, tá? Ele já está com update na versão 1.0.1 Vamos ver aqui se ele está funcionando Enquanto ele vai ligando, deixa eu falar Eu fiquei muito feliz com o Resident Evil 4 Ele não é nem de perto o melhor Resident Evil Só que ele é um dos mais fáceis Ele é muito gostoso de jogar E eu já terminei ele umas 10 vezes, né? No Play 4, né? Eu acho que eu joguei no Play 3 também Se eu não me engano, faz muito tempo que eu não jogo ele Tá? Então, ó, jogo funcionando E ele é um jogo fácil Aquele jogo que você está com vontade de jogar alguma coisinha fácil Depois você fica jogando horas e horas Os outros Resident Evil, os primeiros, pelo menos, são muito bons Só que eles são jogos tensos, difíceis Eu adoro, adoro Mas quando você quer jogar alguma coisinha mais casual Só passar o tempo Resident Evil 4 é o meu Resident Evil preferido para isso, né? Porque é o 1 e o 2 na pavora, né? Então vamos ver aqui o The Hobbit Já pus a versão mais nova dele 1.1.2 Vamos ver aqui se ele também está funcionando Então, ó, mais um jogo funcionando, beleza? Deixa eu só fechar aqui o jogo, né? Para não dar problema de direitos autorais Deixa eu pegar esse aqui, ó Project Nimbus, Complete Edition Me falaram muito bem desse jogo É só ver qual versão da Nintendo que ele se encontra Então, 1.0, né? Esse aqui não tem update Ó, beleza? Jogo funcionando também, tá? E vamos ver aqui, por último O Dark... Ah não, tem mais o Sandy Rose também Então, Dark Hood é 1.0, 2 Então, jogo já com update Ó, jogo funcionando também Então, pô, está muito top Jogos que saíram aí essa semana, tá? Deixa eu pegar por último aqui o Saints Row Esse jogo ficou muito legal Ele, lógico, ele perde, né? Para um GTA V Mas, pô, para a gente que não tem um GTA V no Nintendo Switch É, veio a calhar, tá? Então, gostei demais Minha filha jogou bastante Tudo de 6 anos que jogou bastante o jogo, né? Então, eu acabei dando uma jogada de leve Então, vários jogos aí funcionando, tá? Estando aqui no Atmoser, né? 0.8.8 E utilizando a versão 801 da Nintendo Então, agora vamos pegar os jogos que saíram em XCI, tá? Eu não consegui, pelo menos, instalar a XCI nesse desbloqueio, né? Do Atmoser Mas, dá para converter Acredito que seja sem problema Mas vamos agora para o meu console, né? O console do canal Mostrar os jogos em XCI Rodando no SXOS, né? Versão 271 E utilizando, né? A 801 da Nintendo também Então, indo rapidamente aqui em definições do console Última opção, consola 801 da Nintendo, né? Utilizando aqui uma Emunandi Com a versão 271 do SXOS Vamos começar aqui com Assassin's Creed Remastered, né? Então, vou clicar aqui no jogo Eu já instalei o update dele, né? Pode ver que ele está na versão 101 E detalhe, eu instalei também a DLC Que dá os idiomas em português Então, já a DLC instalado, tá? Tudo certinho Pô, muito top, né? O que é isso? Olha, pode até ter um gráfico meio capado Se você olhar com outros consoles Mas eu estou muito feliz que está vindo tudo isso Para o Nintendo Switch Porque você jogar no portátil Vale a pena perder FPS Vale a pena perder resolução Porque acho que isso não tem preço Como vocês podem ver Pacote aqui de idioma Português e do Brasil Então, poxa, muito legal Muito legal mesmo Beleza, deu para dar uma olhadinha aqui no jogo Como eu fiz alguns cortes Só para vocês verem Realmente, está aqui na 801 E estou usando aqui o desbloqueio Vamos agora dar uma olhada aqui no Sonic Racing Também instalei o update dele Como vocês podem ver Ele está na 101 Utilizando o update Vamos aqui escolher o utilizador E jogo funcionando também O que é o jogo? Beleza, jogo funcionando também Então não precisei cortar Não precisei fazer de novo Só algum bugzinho Mas mesmo assim vejo que o videogame não travou E não precisei fazer nada mais Deu apenas um certo delay Esse jogo aqui é muito top Muito top mesmo Então a gente tem dois incidentes lançados a pouco tempo Esse aqui que é mais punk É um jogo muito tesão Então deixa eu tirar aqui do jogo Beleza E o outro é Resident Evil 4 Que é um jogo mais casual Mais para você relax Então espero que tenham gostado do vídeo Só mostrando Realmente estou no SXOS 271 Então mais um vídeo aqui Só para mostrar que Todos os jogos que estão sendo lançados agora Estão funcionando perfeitamente Tanto no SXOS Quanto no Atmosphere Para versões 801 da Nintendo Um abração a todos E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo